Juno busca desvendar mais segredos de Júpiter. Júpiter deverá ter alguns de seus segredos revelados a partir de julho, com a entrada da sonda Juno em uma órbita polar em torno dele. Lançada em 2011, a missão da NASA é um dos grandes destaques da exploração espacial em 2016. Já na reta final de sua jornada de 5 anos para chegar a Júpiter, é o engenho espacial movido à energia solar que mais longe conseguiu chegar. Juno, que pesa 4 aneladas, transporta 3 painéis solares de 9 metros de comprimento, que podem gerar 14 kW de eletricidade aqui na Terra. Mas nas proximidades de Júpiter, que é 5 vezes mais distante do Sol, a luz solar que chega até o planeta gigante é 25 vezes mais fraca. Lá os painéis solares gerarão apenas 500 watts, mas Juno foi projetada para realizar o trabalho com até menos potência, segundo a NASA. As outras missões que chegaram a Júpiter utilizaram energia nuclear para alimentar seus instrumentos. A órbita da sonda foi projetada para que evite a sombra de Júpiter e minimize a exposição da nave espacial a duroambiente de radiação do planeta. Instrumentos sensíveis e inéditos. Juno carrega um magnetômetro, que ao longo dos aproximadamente 20 meses de missão, permitirá mapear pela primeira vez o poderoso campo magnético com alta precisão em 3 dimensões. Outro equipamento é a sua câmera espectrômetro infravermelha. Com ela, os pesquisadores poderão pela primeira vez penetrar a grossa camada de nuvens que recobrem o gigante gasoso, fazer imagens de suas auroras polares e estudar a composição exata de sua atmosfera, além de identificar a possível existência de um núcleo sólido de hidrogênio metálico no planeta, e talvez resolver o mistério do porquê de Júpiter emitir duas vezes mais radiação na forma de calor do que recebe do Sol. São várias as hipóteses sobre este fenômeno. A mais comum é que é uma estrela frustrada, que não atingiu massa suficiente para dar início às reações de fusão nuclear que alimentam astros como o nosso Sol. Com a Juno, este realmente deverá ser o ano de Júpiter. Tudo o que aconteceu na formação do Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos, aconteceu primeiro lá, e assim, todas as informações que conseguirmos sobre ele e sua evolução nos darão uma ideia mais precisa sobre a formação dos demais planetas e sua influência neste processo. Música 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 Música